Se a porta está fechada Pois ele cuida dos seus E contra os filhos teus Ele ousa e vai lutar E a vitória vai te dar Por tua fé que nele está Pois Deus nunca falhou É prova de Deus, irmão Mas a vitória vai te dar Ele cuida de você Dê glória a Deus porque Contigo ele está Deus prova a você, irmão Mas a benção vai te dar Ele é Deus dos hebreus E dos filhos seus Ele cuida muito bem Hoje aqui Deus vai agir E ninguém vai impedir O que Ele vai fazer Tudo está no seu querer E a vitória é pra você É só acreditar Que Ele é Deus de poder E que pra você Ele vai abrir o mar O vento vai parar A tempestade acalmar Pois no barco Deus contigo está É prova de Deus, irmão Mas a vitória vai te dar Ele cuida de você Dê glória a Deus porque Contigo Ele está Deus prova a você, irmão Mas a benção vai te dar Ele é Deus dos hebreus E dos filhos seus Ele cuida muito bem É prova de Deus, irmão Mas a vitória vai te dar Ele cuida de você Dê glória a Deus porque Contigo Ele está Deus prova a você, irmão Mas a benção vai te dar Ele é Deus dos hebreus E dos filhos seus Ele cuida muito bem Ele é Deus dos hebreus E dos filhos seus Ele cuida muito bem Ele é Deus dos hebreus E dos filhos seus Ele cuida muito bem E dos filhos seus